Eu sou o Bruno Rossetti e o Edwin Brasil mudou minha carreira. Foi através dele que eu pude deixar de lado meu trabalho como diretor de arte em uma agência de publicidade e me dedicar 100% à fotografia. Nesse ano eu vou ter a oportunidade de palestrar no Edwin Brasil, no núcleo de tecnologia. Eu vou abordar o tema sobre como surpreender seu cliente e como é importante o dia do casamento. Vou dar dicas e técnicas de pós-produção e de fotografia. Eu quero que depois da minha palestra o seu trabalho melhore ainda mais. Vejo vocês lá! Legenda Adriana Zanotto